Fala galera do youtube hoje eu vou mostrar mais vídeo aqui pra vocês e eu estou aqui pra fazer o vídeo né mostrando de como abaixar FNAF vincente pelo celular gente, serve isso E esse jogo né, tipo assim gente não adianta procurar pela app store o jogo né, o FNAF e da banda pela pizzaria, tipo assim gente eu vou falar do jogo O jogo dá pra andar pela pizzaria normal, dá pra jogar até o modo multiplayer, só que não adianta procurar da app store gente, porque não vai tá mais lá, antes tava Mas não tá mais, então eu vou ensinar como abaixar aqui então, ainda mais, bem facinho, você vem aqui do google, primeiro, você vai precisar de um aplicativo pra baixar o vincente Você pesquisa assim ó, happy mod, happy mod, aqui gente, happy mod, aí você vem, vem e aperta em qualquer um gente, tipo desse aqui Tipo desse aqui, vou abaixar desse aqui gente, ou não vai dar, ah não tem botão de download Acho que eu vou deixar aqui então, peraí, deixa eu ver se vai dar, aqui vai dar agora Você vai lá, abaixa, tá baixando Abaixou, aí você vai lá, aperta instalar aqui né E apertar abrir, aí você vem Depois que você tá vindo pra cá, você vai pelo, espera aí, tá arregando ainda Você vem em pesquisar Aqui ó, happy mod.com, vem pesquisar, aperta aqui gente ó Aqui, apertou aí Pesquisa, bota aqui ó Vim sem ter, aí, foi Ele vai aparecer aqui gente, esse cara de roxo aqui Você aperta nele Ele vai tá aqui, a gente tem que apertar esse aqui, abaixar a pk ob E gente, não abaixa Peraí Não abaixa o original gente, porque não vai dar certo, é sério Abaixa o que tá com mod Aí quando terminar de instalar, eu volto aqui com vocês Ok, já tá quase instalando, espera um pouco Hum, que demora, tá numa demorinha aí Eu odeio demoras Demoras Aí voltei gente Tá quase lá Espera, 89 Aí foi Extraindo, tá extraindo gente Ali Gente, esse jogo é bem legal gente Tem até o modo multiplayer Dá pra jogar até com o modo multiplayer, né Com qualquer pessoa Dá pra jogar de longe Dá pra jogar de longe Não precisa fazer nada É só apertar lá Jogar Aí eu vou ensinar vocês como jogarem a versão multiplayer Aqui Espera Aqui aperta configurações Tem que permitir aqui gente, né Claro, óbvio E aperta instalar E aperta abrir Apertou abrir gente Aperta desse troço aqui, ó Aqui, que tá aqui embaixo Porque aí E permite o mod Permite o mod, né gente Espera Carregando Aí E foi Aí pra você jogar o modo multiplayer, né Se vocês quiserem agora Você vem aqui, ó Ah, desculpa gente Aqui 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 você vem em multiplayer, né Aperta multiplayer Aí Aí gente Tem esses dois mapas aqui O 1 O 2, né Você vai perder as duas imagens Se vocês quiserem entrar Mas o 3 não quer ir Né Tipo assim gente Você vai pro 1 Dá pra ir pro 1 e pro 2, gente Sério Dá pros 2 Aí você Pra você jogar Pra jogar multiplayer, né Você vem aqui do 1 Aperta Nesses dois Negócios aqui Esse e esse Você aperta dos dois E entra gente E dá pra virar Qualquer animatronic Que você quiser virar A gente só apertar do 1 e mais Tipo assim Vou virar o Fred Normal Aí Aí o 2 é a mesma coisa Gente Você faz a mesma coisa Vocês apertam dos dois Né Põe aqui Espero carregar Aí ó E carregou gente Dá pra virar qualquer animatronic Que você quiser Aí E é só gente Só isso mesmo Tipo assim Vou virar Maygo Virei a Maygo Então gente Esse foi Foi O tutorial Né Espero que vocês tenham gostado Então Tchau Até o próximo vídeo Virei a Maygo